No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23 Esse é o texto que nós usamos, amado, para ministrar a Santa Ceia 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 E eu quero falar hoje justamente sobre isso A importância da Santa Ceia Que às vezes a gente não para para prestar atenção No mistério que está por trás desse momento, amado Que é a Santa Ceia E eu queria que você hoje refletisse comigo Eu sei que a gente em toda Santa Ceia faz um comentário, fala Mas hoje eu gostaria de tornar esse comentário uma pregação Um momento realmente de reflexão Acerca do nosso compromisso com Deus, amado Quando a gente vem aqui para frente Ou quando você é servido Para comer o pão e beber o cálice Você não está comendo um pãozinho qualquer Ou bebendo um cálicezinho de suco de uva qualquer Você está, meu irmão, dizendo para o mundo todo E esse é o momento em que nós temos preparado da parte de Deus Para dizer para o mundo inteiro De uma forma espontânea, voluntária De uma forma pública Senhor, eu um dia te recebi Como o Senhor da minha vida E Senhor é aquele que dá direção É aquele que tem autoridade sobre nós Senhor, eu te recebi para ser também o meu mestre É aquele que me ensina O mestre é aquele que a gente procura para tirar dúvidas O mestre é aquele que a gente procura para aprender O mestre tem conteúdo para nos ensinar Quando a gente recebe a Jesus Cristo Nós vamos ter essa consciência De que Ele é o Senhor E todas as coisas, amado Elas precisam ser feitas para agradar o Senhor Para agradar o Senhor A minha vida precisa estar focada em agradar a Deus Minhas decisões precisam estar focadas em agradar a Deus Minhas atitudes, meus pensamentos A minha existência Como eu disse agora há pouco Deus nos fez para louvor da sua glória Quando Deus criou o homem Ele criou o homem de uma forma tão especial, meu irmão A palavra diz ali no livro de Gênesis Que na viração do dia Deus descia para ter ali um particular Um tempo de intimidade com Deus Irmão, você já parou para pensar O Criador de todas essas coisas Aquele que quando fala A sua voz é como a voz de muitas águas Então imagina uma chuva torrencial Quem já foi lá nas cataratas de Iguaçu Deve ter ouvido lá o som daquelas muitas águas Quando você vai na praia As ondas quebrando ali É um barulho enorme É um barulho insudecedor Então você imagina esse Deus Criador Esse Deus Soberano Esse Deus que quando abre a boca, meu irmão Traz à existência o que não existe E disse Deus, haja luz E houve luz O Senhor ordena e as coisas acontecem E de repente nós encontramos um Deus tão poderoso Que todos os dias descia Da sua glória Se tornava acessível ao homem, amado E ele ia lá para ter um particular com a sua criação Ele ia lá para conversar com o Adão Para conversar com a sua esposa Para ter ali um relacionamento E o homem mesmo assim, amado Rompeu essa ligação com Deus Rompeu por conta de cubiça Por conta de interesses egoístas Por conta de buscar mais coisas Do que o reino O homem rompeu o relacionamento dele com Deus Mas aí a gente encontra Jesus Um Deus amoroso Que novamente Sai da sua glória E vem em busca da minha vida e da sua vida Meu irmão, você já parou para pensar? Deus de novo sai da glória dele Deus não desiste de nós Às vezes, meu irmão Eu estou meditando de manhã Na palavra e eu fico pensando Deus O senhor é duro na queda mesmo, né? Porque o senhor não desiste de nós Irmão, Deus não desiste de mim Deus não desiste de você Quantas coisas você fez essa semana Que agradou a Deus? Quanto tempo você gastou Adorando a Deus Celebrando a Deus Exaltando ao Senhor Quanto tempo você passou Assim, de intimidade com Deus De sentar e dizer Deus Vem cá, Senhor Quero te adorar Quero te exaltar, Senhor Quero reconhecer a tua grandeza Nós passamos horas e horas Sentados na frente do computador Trabalhando Nós passamos horas e horas No nosso trabalho Na nossa empresa Cuidando das nossas Responsabilidades Amém Isso é normal É necessário O trabalho também é algo Que Deus Colocou para o homem Mas será que o nosso trabalho Agradou a Deus Essa semana? Será que as nossas atitudes Agradaram a Deus? Será que as nossas palavras Agradaram a Deus? Será que os nossos pensamentos Agradaram a Deus? Será que o que nós fizemos Agradou a Deus de verdade? Eu tenho me questionado Nesses dias Por isso que Eu separei esse texto Hoje aqui, Amar Porque comer do pão E beber do cálice É você dizer Senhor Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Tu és o meu Mestre Eu não vivo sem Ti Eu não sou nada sem Ti Eu não vou a lugar nenhum Sem a Tua presença Mas será que realmente Nós temos Andado dessa forma? Será que nós temos Andado por esse prisma? Será que nós temos Obedecido realmente Esse princípio de honra Ao Senhor? A palavra de Deus Diz aqui no verso 23 Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão Tendo dado graças O partiu e disse Este é o meu corpo Que é dado por vós Façam isso em memória de mim E semelhantemente também Depois de ter comido Jesus tomou o cálice e disse Este cálice É a nova aliança É o novo testamento No meu sangue É o novo tempo Que é gerado Através do sacrifício Do meu filho Do sacrifício de Jesus Então fazer isto Todas as vezes que o beber Eles em memória de mim Então quando nós comemos E bebemos Nós temos que entender Amado Que nós já estamos fazendo aqui Um ritual religioso Não é um rito religioso Eu não estou aqui Para agradar o pastor Eu não estou aqui Para agradar o apóstolo Eu não estou aqui Para agradar A instituição Mas eu estou aqui Porque o Senhor Me ofereceu Esse benefício Essa marca Esse selo Amado Que me torna Em Cristo Mais do que vencedor Que me reveste De poder Que me reveste De autoridade Irmão Quando você come Do pão E bebe do vinho Você está dizendo Senhor Eis-me aqui Pai Usa-me intensamente Para mudar a vida Desse país Para mudar a vida Da minha família Para mudar a vida Dessa nação Para mudar a vida Das pessoas Senhor Que eu seja Uma referência Da tua presença Na terra Quando nós comemos Do pão Bebemos do cálice Nós estamos dizendo Para Deus Me usa Senhor Me usa Senhor Me usa Eu quero ser Uma referência Eu quero ser Um instrumento Eu quero ser Um canal Da tua glória Do teu poder Da unção Do teu espírito Mas aí vem A preocupação Você deve ter percebido Que eu comecei o culto Já falando Sobre preocupação Estou preocupado sim E é interessante Que Deus tem colocado No meu coração Uma preocupação Muito intensa Meu irmão Em relação aos rumos Da igreja Quando eu digo igreja Não estou dizendo Moriá Estou dizendo igreja Como um todo Nós precisamos Deixar de pensar Em placa E começar a pensar Reino Nós vamos começar A entender Que Deus É mais do que Uma denominação Nós criamos Cercadinhos E colocamos Deus dentro deles Em outros momentos Nós criamos Cercadinhos E também Entramos dentro deles E aí nós Limitamos O poder De abrangência Daquilo que o Senhor Nos deu Amado Você é portador Da glória De Deus Aquele que está Dentro de você Amado É o Senhor Dos senhores É o Rei Da glória A partir do dia Em que você Disse Jesus Eu te recebo Como o Senhor Da minha vida Como meu mestre Como meu salvador A presença De Deus E a glória De Deus A chequinar De Deus Tomou conta Da sua vida Amado Há um Espírito Santo Dentro de você E esse Espírito Santo Anseia Em ver a igreja Se levantando Em ver homens Se levantando Em ver mulheres Se levantando Nós estávamos cantando Ali E eu estava Observando Amado Algumas pessoas Celebram Cantam Pulam Dançam Outras De braços cruzados Talvez com a cabeça Em outro lugar Talvez pensando Nos problemas Que vão Que vai enfrentar Amanhã Nas dificuldades Que vai ter Durante a semana Irmão Não deixa o mundo E as coisas Te afastarem Daquele que é o Senhor Da tua vida Porque se ele ordenar Hoje O ponto final Da tua história Nessa terra Meu irmão Não vai ter dinheiro Que consiga reverter isso Não vai ter relacionamento Humano Que consiga reverter Essa situação Não vai ter igreja Que consiga reverter isso Que proveito ao homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua salvação A sua vida A sua eternidade Então irmão Celebre ao Senhor Enquanto há tempo Adore ao Senhor Enquanto nós temos A liberdade De fazer isso Eu disse a semana passada Vou tornar a repetir Países Na Europa Estão deixando De ser cristãos A religião Que mais mata Que mais destrói Que mais Machuca pessoas Infelizmente É a religião Que mais cresce No mundo E se nós Não nos levantarmos Como igreja E como povo de Deus Como cristãos Amados Nós corremos Um risco De perder Essa liberdade Que hoje nós temos Aqui no Brasil A ideia Que a gente Gera no nosso coração Na nossa mente É que A Europa Está muito longe Que o Oriente Médio Está muito longe Que os Estados Unidos Estão muito longe Mas eu vou dizer Uma coisa pra ti Meu irmão Satanás Tem desenhado Todo o seu plano E antes pra você Ir daqui pro Japão Era uma luta enorme Eram várias escalas Hoje você entra Num avião aqui Meu irmão E depois de algumas horas Pode demorar um pouco Pode Porque você dá a volta No mundo Mas meu irmão Em 24 horas Um pouquinho mais Você está lá Abraçando teu Ente querido No Japão O mundo tem se tornado Um quintal O mundo tem se Se transformado Meu irmão Num grande condomínio A internet Está aproximando pessoas Antes Nós brincavamos E eu me lembro Que quando eu era criança Eu brincava Com um pedacinho De madeira De pau Ah porque Eu vou falar Com fulano Com ciclano Tem gente aqui Que é dessa geração Que fazia Um telefone Com um copinho De plástico Ou uma latinha Aí esticava o fio E ia conversar Com o outro Hoje você não precisa Esticar mais fios Basta você Digitar um número E você fala Com o outro lado Do mundo O mundo está Meu irmão Se aproximando As pessoas Estão se aproximando As coisas Estão acontecendo De uma forma Muito rápida E nós estamos Com os braços Cruzados Irmão Nós ainda estamos Vivendo no nosso Cercadinho Nas nossas Opiniões Eu vejo hoje Meu irmão A realidade das igrejas Eu tenho conversado Ultimamente Com muitos pastores E a gente tem chegado A um consenso A um consenso Irmão Nós criamos Barreiras Cercadinhos E nos colocamos Ali dentro Eu não abro mão Dos meus pensamentos Eu não abro mão Da minha opinião Eu não abro mão Da minha maneira De pensar Eu não cedo De maneira alguma E hoje a igreja Tem deixado De ser um lugar Onde as pessoas Vêm Para se sentir bem Hoje a igreja Ela tem sido Um lugar Onde as pessoas Vêm E muitas vezes Não querem mais voltar O mundo Oferece Coisas tão gostosas Para o ser humano Você vai na pizzaria Se for uma pizza gostosa O que você faz? Você quer voltar? Mas você não quer Só voltar Você tira uma fotografia Coloca lá Na tua rede social E durante a semana Já começa a entrar Em contato Com os seus amigos Dizendo Olha Eu fui numa pizzaria E é muito gostosa A pizza Não é assim? Mas será que Da mesma forma As pessoas estão fazendo isso Quando entram Nas nossas igrejas? Será que Quando as pessoas Conversam com você Elas logo passam Na rede social Olha Eu conheci um cara Que é Benção pura Sem mistura Ele tem uma palavra Ele tem Ele tem aquilo que A gente Quando ouve ele A gente se alimenta Será que nós Estamos sendo Essa referência? Será que nós Estamos trazendo A memória O sacrifício De Jesus A pessoa De Jesus A presença De Jesus Porque É isso Que ele estava Dizendo aqui Através do apóstolo Paulo Tragam a memória Não se esqueçam De que o pão E o cálice E o cálice Representam De Deus Será que as nossas Redes sociais Elas estão sendo Um instrumento De proclamação Do reino Ou nós Simplesmente Amado Viramos as costas Para o chamado De Deus Para a nossa vida O chamado De Deus Para a minha vida E para a sua vida Vai muito além De um púlpito Meu irmão Vai muito além De um título O chamado De Deus Para a minha vida E para a sua vida Independe De estruturas Eclesiásticas Isso é mera Formalidade O meu chamado Meu irmão É eu ir A quem precisa É eu viver Jesus na terra É fazer com que As pessoas Ao olharem para mim Sintam a presença De Jesus Essa semana Eu estava ouvindo Rádio Uma entrevista Com uma monja Budista Não sei se alguém Aqui ouviu E eu fiquei Muito triste Porque meu irmão As pessoas Que estavam Entrevistando ela Era um grupo De pessoas Literalmente Perdão da palavra Que eu vou usar aqui Mas eles Estavam babando No discurso Daquela mulher E sabe o que Ela estava falando Ou do que Ela estava falando Daquilo que Jesus Nos ensinou Ela estava falando De respeito Ela estava falando De honestidade Ela estava falando De você ajudar Ao próximo Ela estava falando De se aproximar De Deus Através da meditação E eu pensei Puxa Lá em Josué No primeiro capítulo Deus insiste Deus insiste Com Josué Em dizer Para ele Medita na minha Palavra Dia e noite Se nós queremos Amado Estar num nível Diferente Se nós queremos Impactar a sociedade Se nós queremos Essas cadeiras Todas preenchidas Nós precisamos Voltar a prática Do primeiro amor Nós precisamos Quebrar o cercadinho Do nosso orgulho O orgulho Que te afastou Das pessoas O orgulho Que fechou Teu coração O orgulho Que está fazendo Com que você Viva cada vez Mais longe Dos irmãos Longe de Deus Longe da igreja Longe da comunhão Longe da sociedade O Senhor Nos chamou Para fazermos A diferença Se Deus Está me levando Para uma cidade Distante Não é para eu Ir para uma caverna Lá não É para eu ser Uma referência Lá É para as pessoas Olharem para mim E dizerem Tem algo diferente Ali O Senhor Me deu uma missão Deus te deu uma missão Você pode dizer isso Comigo? Deus me deu uma missão E essa missão Vai além Da placa Da igreja Essa missão É muito maior Do que esses 500 700 metros quadrados A nossa missão Meu irmão Ela abrange O nosso lar Nosso casamento Nossa família Nossa parentela A nossa missão Abrange Amado e amada A nossa cidade O bairro Onde nós moramos O país Onde nós vivemos E aí você É obrigado a ouvir Uma monja Budista Literalmente Passando a perna Na gente Querido Os rumos Que o evangelho Tem tomado Transformaram O nosso evangelho Transformaram Jesus Transformaram A palavra de Deus Num evangelho De coisas E quando você Oferece Coisas Você só vai Manter as pessoas Naquele lugar Ou naquele caminho Enquanto elas Estiverem recebendo Coisas Então nós temos Que resgatar O evangelho Que não oferece Coisas Mas oferece O caminho A verdade A vida A vida eterna Porque quando eu tenho Um relacionamento Com Deus Que me dá A vida eterna Nada vai me Separar mais Dele Porque aí eu começo A viver o amor Dele Eu começo A sentir a presença Dele Que me alimenta Que me levanta Que me faz Mais do que vencedor Em meio As tribulações Que me dá Graça Que me alimenta De tal forma Meu irmão Que em meio A tempestade Eu sinto Segurança Puxa Eu estou passando Por essa luta Mas eu sei que Deus Está comigo Sabe É esse evangelho Que eu quero Que você saia daqui Hoje Recebendo a parte De Deus E que saia também Pregando Amado Por isso o Senhor Disse aqui Olha lá No verso 26 Porque todas as vezes Que comedes este pão E todas as vezes Que bebedes este cálice Anunciais a morte De Jesus Até que ele venha Por isso aquele Que comer o pão Ou beber o cálice Do Senhor Indignamente Será réu Do corpo E do sangue Você não está dizendo Aqui amado Sobre pecado O pecado Do dia a dia Porque meu irmão Pecado se resolve Com uma coisa Confissão Diga comigo Pecado se resolve Com confissão E honestidade Claro que nós não podemos Deixar o pecado Dominar a nossa vida Mas se pecarmos Que a gente aprenda A trilhar o caminho Do arrependimento Do arrependimento Do arrependimento Da confissão Eu vejo muitas pessoas Deixando de participar Da mesa do Senhor Ah porque eu estava Estou em pecado Porque eu briguei Com a minha esposa Porque eu discuti Com o meu marido Porque eu estou Fazendo isso Aquilo aquele outro Meu irmão Resolve logo a tua vida Pede perdão logo Para Deus Alinha a tua vida A palavra do Senhor Porque Deus está Com pressa Deus está dizendo Para ti nessa noite Igreja Se levanta Eu quero te usar Nessa terra Igreja Eu quero te abençoar Igreja O ouro e a prata Que eu tenho Não é para o ímpio É para você Igreja A virtude É para você Igreja O Senhor não chamou Os budistas O Senhor não chamou Os muçulmanos Não chamou Os kardecistas Ele levantou Um povo amado Ali na cruz Do Calvário Ele levantou A mim e a você Buda Não foi para a cruz Buda Não deu a vida dele Por mim e por você Falou bonito? Falou Mas não foi capaz De entregar a vida dele Para que eu e você Fôssemos salvos Allan Kardec Escreveu coisas lindas Mas não foi capaz De dar a vida dele Para salvar a mim E a você Maomé Gastou tempo Copiando a Bíblia De trás para frente Deixou o inimigo usá-lo Criou uma nova religião Mas não foi capaz De dar a sua vida Não foi capaz De ir para a cruz O único que foi capaz De ir para a cruz Foi Jesus Cristo Nós não estamos Inventando uma religião Nós não estamos Falando de um Deus qualquer Nós estamos falando Daquele que mudou A minha e a sua história E que nessa noite Diz Eu quero continuar Mudando a tua história Talvez você esteja Vivendo amado Dias difíceis Dias de lutas Mas sabe porquê Porque você não entendeu Ainda o mistério Do pão e do vinho Você ainda não Buscou de verdade Essa unção Amado Essa presença De Deus Quebra essa cerquinha Hoje Que está te isolando Meu irmão Que está tentando Te prender O Senhor tem falado Nesses últimos dias Comigo Que uma das missões Do cristão É ser um facilitador Na vida do seu irmão Diga comigo Eu preciso ser Um facilitador Amém amado Você tem facilitado A vida dos seus irmãos? Você tem facilitado A vida da tua esposa? Você tem facilitado A vida do seu esposo? Você tem facilitado A vida dos irmãos Dentro da igreja? Sabe porquê Que nós Deixamos de ser atraentes? Sabe porquê A maioria Das pessoas Estão procurando Hoje Religiões alternativas? Porque o cristianismo Perdeu A sua capacidade? Deixou de ser atraente? Porque se corrompeu? Porque se vendeu? Às vezes nós ouvimos Pessoas dizerem assim Olha Para ser igual Fulano Eu prefiro ficar Onde eu estou Ou deixa eu quieto aqui Você deve conhecer Pessoas Que já fizeram Esse comentário Com você Às vezes você está lá fora E alguém chega Para você e fala Fulano é crente E aí você fala Diz que é Mas aí Meu irmão O leite já foi derramado A propaganda Já foi feita O mal já foi Já foi derramado Então que daqui Para adiante A gente possa Fazer diferença Que as pessoas Se sintam Atraídas Que elas sintam Vontade De conhecer Jesus Vontade Você um dia Veio Para Jesus Porque Alguém Te motivou Alguém Mostrou Para você Um caminho Alguém Foi uma referência E você disse Eu quero isso Para a minha vida Mas e as pessoas Que estão ao nosso redor E ao teu redor Quantas pessoas Você alcançou Para Jesus Aposto Eu estou muito Preocupado Com problemas Com Ganhar dinheiro Futuro da minha família Eu estou preocupado Com a minha aposentadoria E eu vou dizer Uma coisa Para ti Amado O salmista Diz Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Entrega o teu caminho Ao Senhor Salmo 37 Versículo 5 Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Quando nós Entregamos de fato A nossa vida Nas mãos do Senhor Nós vamos trabalhar menos E ganhar mais Nós vamos ter melhor Qualidade de vida Porque a presença de Deus Gera qualidade de vida Nós vamos Amado Nos cansar menos Nós vamos nos estressar A gente se estressa demais Porque a gente não abre mão Dos nossos orgulhos Das nossas opiniões Já percebeu? Não É assim que eu penso E é assim que vai ser Você quer ser um facilitador Na vida do seu irmão? Pare para ouvi-lo Deixe ele também Falar com você E mostrar para ele O ponto de vista dele Sabe por que muitos casamentos Não dão certo? Porque o marido Não dá razão Para a esposa Ele sempre acha Que tem razão E muitas vezes Se esconde na palavra Não, mas você tem que estar Debaixo da minha autoridade E ele esquece Que Deus colocou a esposa Para ser uma ajudadora Do lado dele As opiniões Da sua esposa Precisam ser ouvidas Se você quisesse Não ter opiniões De uma esposa Não casasse Mas se você casou Tenha certeza Meu irmão Que Deus colocou Alguém do teu lado Para vocês dois juntos Aprenderem Para vocês dois juntos Crescerem Amém? Se Deus te plantou Dentro da igreja Não é para você ser Uma ilha É para você ser Um instrumento Para você contribuir Para você cooperar Para você Meu irmão Colaborar Para você se Comprometer também Mas não é isso Que a gente faz A gente coloca O nosso cercadinho As nossas opiniões São as nossas opiniões Nossa decisão É nossa decisão E nós vamos Nos fechando E nos fechando E nos afastando Da presença de Deus E se afastamos Da presença de Deus Nos afastamos Da presença de Deus Automaticamente Não vamos ser referência Boa para ninguém E eu quero terminar Com o versículo De número 28 Examine-se então O homem a si mesmo E assim coma Do pão Beba do cálice Pois aquele que come Bebe Sem discernir Do corpo do Senhor Come e bebe Para a sua própria Condenação Amém? Amados Essa palavra É para nós Que estamos Dentro da igreja Não é uma palavra Para quem está lá fora É para nós Hoje eu estou pregando Aqui na cozinha De casa Sabe quando a gente Senta para tomar Um cafezinho E conversar sobre Os problemas de casa Estou fazendo isso hoje Deus não levantou Essa igreja Para ser mais uma Na beira do caminho Mas ela levantou Para ser referência Não para ser melhor Do que ninguém Não para bater no peito E dizer nós somos A poderosa Não Mas para ser uma igreja Que pregue o evangelho Não de coisas Mas o evangelho do reino Não o evangelho Que leva pessoas A ter coisas Ou buscar por coisas Porque coisas passam A bíblia diz Que passará os céus E a terra Mas a palavra de Deus Não vai passar Nós corremos o risco De chegar no final Da nossa vida Cercado de coisas Mas distante de Deus Comer do pão E beber do cálice É você dizer Deus Eu abro mão De coisas Para te ter Amém? Vamos ficar de pé? Quero convidar os presbíteros Para virem aqui a frente E nós vamos agora Cear Nós vamos comer do pão Beber do cálice E nós vamos fazer isso De uma forma Muito consciente Muito consciente Queria que você Queria que você Abaixasse a sua cabeça Amado E você orasse a Deus E você orasse a Deus Enquanto o ministério canta Olhe a Deus Fale com Deus E você orasse a sua cabeça